Agora vamos para a bacharia, meu povo? Agora é a bacharia, tá? Vamos lá. Flor briga feio com Suelen e acusa de estar possuída. Demônio. Gente, é pesadice, é pesado. Agora treta, ela é pesada. A Flor está sendo acusada de racismo por parte da Suelen. Só que é, gente, um nível de bacharia ali tão gigantesco, tão gigantesco, porque eu não sei se eu vou concordar com essa pauta por falar que é racismo ou não da Flor. Porque, gente, a Suelen também não é nem um pouco fácil. Ela também humilha as pessoas, ela também rebaixa as pessoas. Então é claro que as pessoas vão brigar com ela e vão rebaixar ela, vão rebaixá-la, na verdade. Então, cara, é muito complicado você ser uma pessoa difícil de lidar igual é a Suelen quando as pessoas reagem a isso e respondem a isso, você jogar a cartada ali do racismo. Uma coisa é se do nada uma pessoa chega e começa a te menosprezar por qualquer motivo que seja. Agora, outra coisa é você ter um comportamento muito difícil, muito complicado, não ser uma pessoa tranquilinha de lidar. E quando as pessoas reagem a isso e lidam mal com o seu jeito de ser, que não é um jeito fácil de ser, né, Suelen? Aí você usa essa cartada. A Flor também, gente, é uma mulher completamente atrapalhada. Que mulher difícil de falar. Ela não ouve, ela não te ouve. As pessoas começam a falar até que a Suelen foi calma pra cima dela a princípio. Depois o pau-torô, né? A gente vai ver tudo aqui junto agora. Mas a Suelen, a princípio, começou calma, só que a Flor, ela não escuta. Sabe aquela pessoa que você tá falando com ela e ela já tá falando, já tá te respondendo? Antes de você conseguir concluir, ela não ouve. Complicadíssimo, gente. Por isso que é bom não torcer pra ninguém. E é o que eu convido vocês a fazerem aqui no canal. Não torcerem pra ninguém porque é libertador. E a gente pode ver e rir de todo mundo e falar, pô, vacilou você aqui. Não, aqui você vacilou. Aqui você vacilou mais. É melhor quando você não torce pra ninguém que você consegue ver um todo. Olha só isso daqui, meu povo. É baixaria, hein? Bora deixar o like, meu povo. Tem muita gente aí que tá na live e não deixou o like. Bora lá. O clima esquentou em a fazenda nesse domingo. Logo depois da prova de fogo, vencida por Zé Love, Flora Cruz acusou Flor Fernandes de fazer comentários gordofóbicos. A apresentadora tentou se defender, mas acabou piorando a situação e foi taxada de racis. Suelen Gervásio se irritou com a ex-SBT, que perdeu a cabeça e acusou a modelo de estar possuída pelo demônio. Gente, é uma... Ai, gente. Não, eu tenho que rir, tá? Não tô falando que é engraçado, não. Mas assim, se a gente for pilhar também com isso, a gente enlouquece. Então não vamos enlouquecer. Vamos cobrir e vamos tentar manter aqui o entretenimento na medida do possível. A briga começou quando Flora começou a reclamar de Flor por supostamente ter dito que a filha de Arlindo Cruz havia atrapalhado o desempenho de seu grupo na disputa por estar acima do peso. Cara, a gente vai ter que falar sobre isso também. A Flor, a Flora, que é filha do Arlindo Cruz, que ela é bem gorda, ela disse que a Flor... A gente não viu isso. É importante que a edição nos mostre isso hoje à noite. Ela disse que a Flor estava diminuindo, que a Flor estava duvidando da capacidade dela ali na prova por ela ser gorda. Que ela não ia ter todo o desempenho, toda a habilidade, toda a desenvoltura que precisaria ter ali durante a prova. Mas segundo a Flor, a segunda Flora, que é a filha do Arlindo, né? Segundo a Flora, ela que fez a estratégia. Foi graças a ela que eles venceram ali uma etapa da prova. Tudo isso a gente não viu no Play Plus. A edição tem que mostrar pra gente hoje. Então ela falou assim, já não é a primeira vez que ela tenta me diminuir pelo meu corpo. Não é a primeira vez que ela tenta colocar o meu corpo como incapaz, como ineficiente e tudo mais. Essa é a versão da Flora. Segundo a Flor, isso não aconteceu. E eu acho que não aconteceu, pelo menos não dessa forma. Porque a Flora, ela mentiu em alguns momentos. Vou mostrar pra vocês os vídeos aqui, tá? Olha só, você falou que eu não ia conseguir fazer a prova direito por causa do meu corpo, disse a Flora. Não, eu falei por causa da perna, que você não abria a perna rápido, disse a Flor, a ex-jurada do Silvio Santos. Frustrada, Flora não parou por aí. Depois tu veio falar, índio é o quê? Índio é preto, apontou a influenciadora. Olha só, né? E daí, gente? Meu avô apanhou. Meu avô foi domesticado num pau de arara. Por causa disso, você vai desprezar os índios agora? Índio é menor? Respondeu a Flor. Se fala, povo indígena, aprende a falar. Corrigiu a filha de Arlindo Cruz. É índio, é índio. Meu avô era índio, insistiu a Flor. Meu Deus, gente. Ciente de que estava com a razão, Flor afirmou que não é gordofóbica, porque já teve obesidade mórbida. Também negou que tenha sido racista, porque sua estilista é preta e tem parentes negras. Cara, é sempre isso, né? Flora prontamente se virou para Camila Moura. Você é professora de história. Ela foi ou não foi racista? Disse a Flora querendo ali um aval da Camila. Desculpa, Flor, mas foi sim. Sua fala foi racista, disse a ex ali do Buda. Com os ânimos exaltados, Suelen Gervásio, claro, né? Se irritou com a postura da ex-jurada do programa Silvio Santos e começou a discutir com ela. Então aí a treta começou a ser a Flor e a Suelen. Flor, então, soltou o que um demônio estava falando no ouvido da ex de Vitão, deixando a modelo ainda mais nervosa. Ignorante, racista, demônio, quem tem é você, disparou a Suelen. Eu tenho Jesus, rebateu a Flor. Meu Deus, que começou a cantar a música Show Satanás, do grupo Asa de Águia, no verso. Na casa do Senhor não existe Satanás. Gente, é uma coisa. Você está confortável... Aí, ó, aí começou. A Suelen. Você está confortável no seu lugar de branca, burra e ignorante que você é, insistiu a Suelen. O racismo não se combate com explicação, não. É com porrada, soltou a modelo. Eita! Vocês concordam com isso, gente? Meu Deus, gente. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu pedi tanto para a gente não ter essas pautas na fazenda. Vamos lá, continuando. Flor disse que a modelo tem um demônio no corpo porque raspou a cabeça e que Jesus é mais forte do que todos os orixás. A Flor também é sem noção, gente. Além de tudo, sim, gente. Desculpa. E a intolerância religiosa também, cara. Meu Deus! Flor! Meu Deus, gente. Continuando. Vamos lá. Ó, que Jesus... É esse que você tem. Lava a boca para falar em nome de Deus. Deus é soberano. Não é isso que você prega, não. Gritou a Suelen. Os peões rapidamente interviram para separar as duas. E Camila e Raquel Brito tentaram explicar que Flor havia passado dos limites. Não pode chamar a pessoa de demônio, não. Disse a Camila. Você está no reality, minha filha. Religião todo mundo sabe. Demônio, anjo que for. Aqui não pode falar. Não existe isso. Ensinou a Raquel, a irmã do Davi. Depois de toda a confusão, Vivi Fernandes também se aproximou da colega do SBT para colocar juízo na cabeça dela. Lembrando que Flor e Vivi disseram, né? Algumas pessoas disseram que elas tinham tretas. Mas não sei até que ponto. Isso é real ou não. Porque elas começaram se dando bem ali dentro, né? A atriz de Pegadinhas, que é a Vivi, repetiu que falar de religião pode causar problemas. Se eu falar do bem, é religião? Questionou Flor. Você falou de Satanás, disse a Vivi. Sim, é o mal. Ele existe. E insistiu a Flor. Mas existem religiões que ele não é, disse a Vivi. E se eu falar de Deus, eu ofendo? Disse a Flor. Meu Deus. Gente, que maravilha. Vamos falar que maravilha, né? Tchau, gente.